Música Prestação serviço B Timor-Leste e Pé, lá condiz o salário presidente B Timor-Leste e Pé. Comunidade capital dele continua preocupado com o Bemos, incluindo o município Balun, que o Btlp pode resolver problemas com o Comunidade. Hoje, o Comunidade questiona o salário presidente Btlp e Pé, lá condiz o público, e a mídia social que o município com o Comunidade capital dele continua com o Bemos. Música A CIDADE NO BRASIL Nós chamamos de bastecisa do canal, eles chamamos de rapaz do canal e o nosso canal, o que nós termos de estúdans de escola, eu tenho La Ruma da Ruma da Ruma da Ruma O que é isso? Vamos ver, justamente quando preocupa a Público, presidente BTLP, Carlos Peloides-Rey Stetton, não é o comentário do assunto, também é superior na parte relevante de CID ou de CID implementa. O presidente BTLP nos reconhece a comunidade de Barracos da CID ou de CID ou de CID ou de CID ou de CID. Apesar de CID, con certeza está em baracos, incluindo a CID, tem a comunidade Europeu, se dá consequência de acesso para regular e co-qualidade. É o esforço para a carreira docker, mas nós vamos continuar a ser o pessoal da operação, a manutenção, tem o sistema de ciclo que existe, para ver o que funciona para evitar que oналиpeque Segundo, Itamos continua a promover projetos por um CERA, e durante a comunidade de CERA, lá é acesso a B. Quando o projeto remata, a comunidade de Belém é oportunidade para acessar a B. Por exemplo, nós estamos em Loro, Itaquase promove projetos 190 e tal, que é território que nós acompanhamos com a CERA, nós estamos assinando um contrato com a companhia Rua para melhorar o sistema de BEMOS e o capital do município de Atáoro, ou capital do post-Mobesim. O presidente BTLP, cada fulencemos o salário remontante dolar americano, o Rio Nen, baseado da Decreto-Lei Número 1 para Rengua Rua Nulo Resingida, Lorenzano Lufong Marso, com a Regimento Salarial da Presidente da Timor-Leste EP. Marito da Costa, David Gonçalves, GMN.